Chegou o Natal, esse momento mágico do ano, pisca-pisca, família reunida, arroz com vapaça, especial do Roberto Carlos na TV São tantas emoções Só que pra muita gente, este momento não está sendo tão mágico assim não Muitas pessoas não conseguem entrar nesse espírito natalino e sentir essa alegria que muitos sentem nesse momento E se você é uma dessas pessoas, saiba que, primeiro, você não está sozinho Segundo, esse problema é mais comum do que você imagina Contorná-lo pode não ser tão difícil como parece O fim do ano é um período que simboliza encerramento, conclusão e, como todo fim, gera tristeza Costumamos chamar essa fase de depressão de fim de ano O que provoca essa sensação, geralmente, é uma mistura de melancolia e frustração Quando a gente para pra fazer uma revisão do ano que passou Que não foi fácil pra ninguém, diga-se de passagem Além desse sentimento horrível de não realização A saudade de alguém que vem estar mais perpétuo, seja por um término ou por morte Pode ser o que está te afligindo nesse momento Isso sem contar a pressão das expectativas pro ano seguinte Será que eu vou conseguir emprego melhor? Será que eu vou conseguir pagar as minhas dívidas? Será que eu vou desencalhar? O aplicativo não está adiantando Enfim, de toda forma, esse sentimento de fracasso e autocobrança Pode surgir de vários dos lados E aí minha dica é, que tal canalizar essa tristeza de forma positiva E aproveitar essa época pra refletir? Eu estou me dando o amor próprio que eu mereço? Estou realmente fazendo aquilo que eu quero? Ou ainda, essa relação que eu estou hoje tem futuro? Ou é um barco furado? Será que esse não é o grande momento para aprender a lidar de forma diferente com a própria vida? No final do ano, é o momento para tentar superar o passado Como Freud diz, o passado existe para ser ultrapassado E o futuro só Deus sabe Então, esqueça as mágoas que podem estar reprimidas em seu subconsciente E tenta ser feliz Tá difícil, eu sei Mas lembre-se, você não está sozinho A vida recomeça todo dia A esperança independe de calendário